O Repórter 10 se encontra agora na zona norte de Teresina, onde mais um homicídio na capital. Final de semana já começando violento. Agora a gente se encontra aqui na região do Cabral. Vamos falar aqui com o policial. O policial que chegou no local. Policial, mais um homicídio na capital. As informações aí que a polícia já... Que eram duas mortes. Uma que estava pilotando uma moto era uma mulher, uma loura. E o piloto foi que atirou num rapaz que se encontra aqui caído no chão? Policial, segundo informe com os populares, vêm duas motos. Sempre que é uma das mortas pilotadas por uma loura. Onde o garupa atirou na vítima que se encontra aqui caída. Foi a informação que a polícia tinha aqui no local. E como é o nome dele? Esse nome é Rafinha. Rafinha que mora na rua Amazonas aqui no Morro. E agora a polícia aguarda um... A polícia chegar a homicídio. Que é competente aqui na... Para esse caso. Como isolamos a área, isolamos. Estamos aguardando a homicídio. Então tá aí. Aqui os policiais aqui já da área da terceira cita. E as informações que o rapaz é conhecido como Rafinha. Vinha na sua moto. Quando ele foi seguido por duas motos. As informações da polícia. Que quem estava pilotando a moto era uma loura, uma mulher. E o passageiro foi que afetou quatro disparos contra esse jovem que se encontra aqui. Você já tinha visto uma cena dessa? Uma pessoa ser alvejada. Uma mulher pilotando a moto. E aí o passageiro foi que afetou o rapaz. Quatro tiram as informações aí na polícia. Que alguns moradores têm medo de falar, né? Medo de represária. As pessoas aqui não falam. Tem medo de represária aqui. Já que próximo aqui do bairro Cabral tem o Morro da Esperança. As informações aqui no Morro da Esperança tem pessoas que realmente perigoso. Pessoas que realmente não podem falar. E a gente tá vindo aqui esse rapaz com uma motocicleta azul. Mais um homicídio na capital. Nas lentes do Repórter 10. Nas lentes do Repórter 10.